E finalmente, Memphis Depay vai estrear pelo Corinthians hoje às 16h contra o dragão atlético goianiense pelo Campeonato Brasileiro 27ª rodada. A expectativa é grande para esse duelo que o Corinthians precisa vencer para se afastar do Z4 e tirar essa pressão que o clube sofre de ser rebaixado. E com certeza se for rebaixado vai perder muitos patrocínios, vai perder muito investimento e principalmente o Memphis Depay vai ficar no Corinthians. O valor é muito alto para tirar do bolso um jogador desse nível para jogar Série B. Então, toda a expectativa e toda a torcida para o Corinthians esta tarde. Comentaristas analisam o momento do Corinthians para este jogo. Créditos ao troca de passes do Esporte TV. Para começar, tem Corinthians e Atlético Goianiense. Jogo das 4 da tarde, de amanhã já. O jogo da provável estreia de Memphis Depay. Vamos colocar aqui na tela para vocês a provável escalação do Corinthians. Tudo indica que Depay deva ficar como opção no banco de reservas para eventualmente entrar ao longo dos 90 minutos. O time deve ter o Hugo Souza no gol, Fagner na lateral direita, Cacá e Gustavo Henrique formando a dupla de zaga e o Bidu na lateral esquerda. Meio campo com o José Martínez, o Bidon, o Charles e o Rodrigo Garro, que foi poupado do último jogo, então ele volta a ser titular. No ataque, Romero e Yuri Alberto. Lembrando que o Ramalho está fora do jogo, né? Está suspenso, por isso não joga. Nas demais posições aí, praticamente todo mundo à disposição. É aquilo que a gente falava na semana passada. Como o desempenho bom na Copa podia influenciar em algumas opções para o Campeonato Brasileiro. Por exemplo, primeiro é começar pelo sistema, sistema de jogo. Linha de quatro com o Losango no meio, onde o Rodrigo Garro esteve coronado no jogo do Castelão. Além disso, cinco jogadores que foram titulares no jogo do Fortaleza estão aí, né? Estão no time. Sinal de que... Fagner, Cacá, Charles, Bredo Bidon, que para mim foi o melhor jogador do jogo em Fortaleza. E o Yuri Alberto. Ou seja, o Ramon talvez tenha enxergado ali um funcionamento para o time. E talvez com uma dupla, se você entende que o Memphis Depay, ele é um nove, mais um nove de mobilidade. Sim. E talvez você tenha até aí um desenho que ele possa se enquadrar como jogando numa dupla de ataque. No momento que ele entra no jogo, sei que precisa alterar radicalmente planos. Então, é aquilo que... Um bom desempenho na Copa Sul-Americana pode ter indicado alguns caminhos para o Ramon Dias por esse jogo. Acho que é por aí, né, Alex? O Ramon gostou, aparentemente, do que viu. Todos nós gostamos, né? O Corinthians fez um bom jogo. Um dos melhores jogos do Corinthians na temporada. Lógico, mas o momento tenso também atrapalha os resultados. É. E o fato de ele repetir cinco jogadores daquele time que, teoricamente, era quase todo reserva contra o Fortaleza, indica uma mudança de status aí de alguns jogadores dentro do próprio grupo. E assim, o importante vai ser essa parte coletiva, tentar se adaptar e muito do que é feito também tem comunicação com os atletas. E atleta também é importante você criar e construir uma intimidade que seja pessoal. Eu poder realmente falar para você e receber de você, aquele cara que vem de fora, com esse peso todo, para o cara te deixar à vontade. Parece que o Depay está fazendo isso com o restante dos atletas. E entender os movimentos dele, que é um cara de força, um cara de poucos toques. Eu acho que o que ele mais pode colocar com tudo isso no pacote que vem de fora, com Copa do Mundo, é frieza. Confiança para momentos importantes e difíceis, que é o que o Corinthians vai enfrentar agora nesse momento nas Copas, momento decisivo, mas principalmente no Brasileirão, para poder gerar pontos, que é o que espera desse tipo de jogador. Fora que a pressão que os outros jogadores estão sendo submetidos a tempos, ele não tem, porque ele acabou de chegar. Então ele está, teoricamente, leve para poder jogar o melhor que ele pode. Só para ter uma comparação, na hora que o Corinthians entrou em campo contra o Fortaleza na Sul-Americana, ele só repetia o Tales Magno dos jogadores de linha que tinham enfrentado o Botafogo no Newton Santos dias antes. e agora vai repetir cinco jogadores de linha, mais o Hugo Souza que tem jogado todas as partidas. Agora, o Corinthians sai, o que muda muito é o ambiente, o Alex colocou bem em torno do jogo. O Corinthians sai de uma Copa Sul-Americana, que tem sido um respiro ali, onde o time parece ficar mais... Sem querer e querer desde o começo. Exatamente, o time está conseguindo render. Desde o Antônio Oliveira, na verdade, foi com times reservas. E assim, com todo respeito ao Atlético-Goianês, é um momento muito difícil do Atlético, de um campeonato em que ele está com uma situação muito difícil de reverter. Um virtual rebaixado. Se você olhar, é da caminhada do Corinthians, aqueles três pontos muito obrigatórios. Sim. Isso joga um peso no jogo. E outra, pega para o Atlético. Todo jogo fora de casa nessa situação é terrível. Você vai jogar contra o Corinthians, que está a torcida empolgada com esse momento, e a torcida está comprando a ideia. E os jogadores estão começando a produzir. Isso ajuda o treinador e ajuda para todo mundo. É duro quando você não está com os jogadores bem... Eu vou passar a bola lá e você fica inseguro de receber, de passar. E nesse sentido, eles estão tendo uma resposta melhor. E o Corinthians vem fazendo seus melhores jogos. Apesar de ter jogado bem contra o Fortaleza, os dois jogos fora de casa, contra o Flamengo, fez um bom jogo. Mas em casa o Corinthians tem melhorado. Lógico que tem feito mais gols nas Copas do que no Brasileirão. Mas o jogo em casa realmente vai ser um atrativo para o torcedor mais empolgado com essa chegada do Depay. Estou curioso para saber quanto tempo o Meeves vai poder jogar. Para quanto tempo ele tem condição de jogar. Será que 45 minutos? E aí em que cenários talvez ele se encaixaria? Por exemplo, intervalo. 1x0 para o Atlético Goianiense. Coloca o Depay para resolver? 0x0. A torcida vai começar a pedir. Vai ter uma cobrança. Vai ter cobrança. O torcedor vai começar a pedir. 0x0. Já coloca o Depay no intervalo? Ou 2x0 para o Corinthians? Coloca o Depay no intervalo? Eu acho que ele segura para jogar o tempo com menos? Eu acho que ele joga os minutos que ele tiver condição em qualquer que seja a situação do jogo. Porque a pressão vai ser grande se o resultado estiver ruim. E se o resultado é favorável, você cria um cenário bom para ele estrear com menos peso. Primeiro passo. A ideia é que eles já têm de quanto ele pode suportar minimamente para não expor. Lógico que deu o jogo. Tem algumas circunstâncias. Machuca o atacante no início do jogo. O jogador às vezes começa a perder os gols, a impressão. Todo jogador começa a treinar pelo menos de 30 a 45 minutos. É possível você jogar. Depende do nível. Para um atacante, você vai na conversa com ele que treinou um pouco esses movimentos para poder, de repente, pode ser com força, ele ir bem, ele consiga fazer isso sem... Ele é experiente, né, Alex? Ele tem 30 anos. Ele conhece o corpo dele melhor do que ninguém. Vai no atalho. Então, ele provavelmente já deve ter conversado com a comissão, tem que, olha, para 30 dá para mim, para 45, né? Então, o amigo vai precisar. Porque é preciso entrar no campo. Agora, o que ele precisa é campo. Não tem outro caminho. Então, vamos aguardar essa provável escalação do Corinthians. Uma outra coisa que está acontecendo, como o Corinthians vai enfrentar o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil, o Hugo Souza tem aquela questão da multa contratual, né? O Corinthians teve que pagar 500 mil reais ao Flamengo, por exemplo, ao Flamengo brasileiro, para poder escalar o Hugo Souza contra o clube que tem os seus direitos econômicos. Então, o que está acontecendo? Para poder contar com o Hugo na Copa do Brasil, o Corinthians vai tentar se movimentar para comprar o Hugo antes dos jogos da Copa do Brasil. E aí, ele fica livre da multa. Então, para não gastar, vamos supor, 500 mil e mais 500 mil... Um milhão. Um milhão. Mais a compra depois. Mais a compra depois. Então, o Corinthians está querendo fazer esse negócio acontecer. Antes, faz total sentido, né? O incutível é que ele fez algo que não era simples, né? Quem, o Hugo? Assumiu uma posição na saída de um ídolo. Verdade. Em vários lugares em que esse tipo de movimentação aconteceu, encontrar o goleiro que se estabelecesse nunca foi fácil. Verdade. E salvo momentos, tipo, ou falha, pontuais que acontece. Só contra o Juventude, né? Acho que é essa que a gente está vendo. São os dois gols, né? Esse foi o jogo azarado. Esse foi o jogo ruim do Hugo, né? Isso, isso. Ele foi mal nesse jogo. Exato. Mas ele vinha... Mas a média é altíssima. Muito bem. Ele é responsável por pontos do Corinthians. É, é. Então... Ponta e classificação em Copa, que fez o pênalti, no caso. Então, o que ele fez não é simples de fazer, não. Tem que comprar, né, Alex? Tem que comprar. Aí vem a questão. Eu acho que o valor fixado, se eu não me engano, é 800 mil dólares, né? Se, nesse caso, o Corinthians, Corinthians, instituição, ele não tem esse dinheiro. Só que se tem um parceiro pra pegar e falar, putz, eu venho aqui e compro, é uma coisa. Imagina pro Flamengo falar, não, eu vou vender o Hugo nessa circunstância e ele vai me enfrentar. Eu, de repente, não vou receber. Então, tudo isso tem que equacionar nesse momento, né? Não é o que vai mudar a vida do Flamengo, porque se o Corinthians tiver que pagar os dois jogos, ele vai pagar. E tem que pagar mesmo pro Hugo jogar. Mas o ideal seria realmente comprar. A partir do primeiro dia do mês que vem, o Corinthians já pode exercer o direito de compra. Ele tem a chance de comprar 50% dos direitos econômicos do goleiro, né? Então, é sempre melhor, né? Você faz um bom acordo nesse sentido, você dá essas possibilidades, né? É isso aí. Vamos fazer o seguinte, posso chamar o intervalo, moço? Você comanda. Sexta-feira você tem o direito de escolher aqui. Deixa eu te falar. Fala, Alex. Tem um grande ídolo nosso que tá assistindo aqui. Quem é? Do futsal fininho. Uh, um abraço pra ele, cara. Tinha uma canhota, hein? Não, canhota de olhinho. Nossa senhora, vi muito jogo do fininho. Muito jogo do fininho. Um abraço, fininho. Sou seu fã, viu? Deixa eu falar uma coisa pra você. Deixa eu mandar um abraço também para Lucas Piton. Porque acabo de receber aqui do meu amigo Cris. Cris faz um sushi espetacular. O Cris mandou aqui uma mensagem pra mim. Felipe, nasceu filho do Piton. Oh, que beleza. Então o Piton virou papai. É, o Matheu Piton nasceu hoje. Saúde. Deus abençoe, Felipe. Parabéns pro Piton, né? Pra esposa dele, que é a Paula Piton. Então a família Piton, em festa, lateral esquerda do Vasco, acaba de virar papai. Certo? Parabéns a toda a família. Que o Matheu seja bem-vindo. Você não é cobra Piton, rapaz. Vamos ao intervalo.